o cara eu tô inteiro arrepiado um sentimento esquisito um sentimento muito esquisito aqui no lugar e olha o jeito disso aqui ó não tem mais entelhado essa parte cara veio abaixo um sentimento forte aqui e estranho cara E aí você é louco cara tá muito estranho tá estranho pessoal o que eu posso dizer para vocês que eu não tô conseguindo entender é que tem algo muito estranho me confundindo aqui você é louco Opa cara tinha algo aqui olha isso olha isso olha isso olha nossa cara olha isso pessoal cara do céu ser louco E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Opa, olha isso Olha isso, cara Opa, 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 opa Cara do céu Minha nossa, cara Quem é que está entrando em comunicação comigo aqui nesse momento? Escuta isso Quem é que está entrando em comunicação? E olha o jeito que está lá em cima, pessoal Olha aquilo, cara É impressionante, hein? Opa, foi Ah, minha nossa Cara Parecia ter visto algo lá Parecia ter visto algo lá Opa, minha nossa Olha isso Olha isso Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique, espírito Opa, minha nossa Olha isso, pessoal Cara do céu Olha isso Pela Não Não Você é louco? Cara, eu estou inteiro arrepiado, um sentimento esquisito, um sentimento muito esquisito aqui no lugar, e olha o jeito disso aqui, não tem mais entelhado essa parte, e abaixo, um sentimento forte aqui, estranho. Você é louco? Cara, está muito estranho, está estranho pessoal, o que eu posso dizer para vocês, que eu não estou conseguindo entender, é que tem algo muito estranho me confundindo aqui, você é louco? Opa, cara, tinha algo aqui, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, nossa cara, olha isso pessoal, cara do céu, você é louco, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha, nossa cara, olha isso pessoal, cara do céu, você é louco? Você é louco, cara? Minha moça. Porra! Olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara do céu, senhor! Olha isso, olha isso, olha isso! Ai, minha nossa! Essa casa aí já tá pela metade! Seguindo aquela porteira ali, pessoal, lá embaixo, ó! Tem a cachoeirinha, a cachoeira, onde eu falei pra vocês que morreu uma criança, um jovem! Agora aqui é treta entrar, hein? Porque eu vou falar pra você, cara, é obscuro o que tá acontecendo nessa casa! É uma coisa inexplicável! Ela está afundando! Em quê? Como? Buracos em volta da casa! Opa! E eu escutei algo agora, hein? Parece que estralou algo pra cá! E olha o jeito que tá ali, ó! Olha o jeito que tá isso, ó! Rapaz! Eu vou ficar aqui de meio lateralizado aqui, assim, ó! Vocês vão entender, olha isso, ó! Olha isso, ó! Tá inclinado assim, ó! Assim, ó! O risco muito grande de entrar no local e desabar tudo em cima de mim aí! Vocês viram o que aconteceu ali, ó! Antes de tá entrando aqui, certo? Olha aí, ó! É buracos, cara! A casa, ela vai se afundando! Se eu der a volta aqui, ó! Ela está afundando, mas no quê? Olha aqui! Como pode o solo ser bem embaixo da casa? Bom, eu peço licença aqui do local! Olha isso, ó! Pra vocês terem uma ideia! Ó! Seria isso aqui! A coluna na parte correta! E ela está se entumbando! Tá cedendo toda essa parte aqui, ó! Cara! É treta! É treta! O muro! Essa parede aqui também! Olha como ela já desgrudou dali, ó! Quer dizer, ela tá tombando! Pra tudo isso vir abaixo! É muito fácil! Cara! E isso aqui cai em cima de mim aqui! Ferrou, hein! Deixa eu olhar o chão aqui! Certo! Rapaz! Não é legal ficar aqui, ó! É muito arriscado! Olha como tá afundando aqui, ó! Olha essa parte como afunda, ó! Ó! Aqui é um buraco, ó! Tá um buraco debaixo da casa, cara! Olha esse... 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 Essa... O buraco ali, pessoal! Capaz de pisar aqui e afundar, ó! Como pode uma casa começar a afundar aonde ela foi construída? É obscuro! Aqui havia um banheiro, ó! Eu já entrei nessa parte! A casa tava inteira quando eu entrei aqui, pessoal! Cara! É obscuro isso aqui! Eu acho que a única coisa que ainda tá dando reforço nessa casa é essa árvore ali, ó! Cara! É obscuro! Não! Não dá pra ficar aqui, cara! Não dá! Cê é louco! Se isso desab... Nossa! É um morceguinho! Esse é dos pequenos! Repara que ele tem um risco nas costas dele, ó! Que vem até a cabeça! Esse é dos menores! Menos mal! Mas se isso vem desabar comigo aqui, ó! Cara! É muito peso! Em cima! Eu poderia me abrigar ali! Acostado na parede! Mas não é legal, não! Teria que ser muito rápido, cara! Vamos estar indo pra aquela casa ali porque ali as manifestações foram fortes aqui no local! Cê é louco, cara! É obscuro, sem dúvida o lugar! Tá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso, cara. Você é louco, mano. Minha nossa. Olha aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Minha nossa. Sem dúvida, é obscuro aqui. Bom, eu peço licença aqui do local. Minha nossa. Olha isso. Opa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara. Cara, é impressionante o que aconteceu aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara. É impressionante o que aconteceu aqui, ó. É impressionante, cara. É impressionante, cara. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Cara do céu. Minha nossa. Você é louco. E aqui, cara? O que foi que arrastou pra cá? Cara do céu. A minha presença te incomoda aqui, espírito imundo. Quem é que está aqui? Se comunique comigo nesse momento. Opa, parece que eu vi algo aqui. Parece que eu vi algo aqui, pessoal. Cara do céu. Cara do céu. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, espírito. Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante. Impressionante, cara. Impressionante, cara. Olha, 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 olha. Cara do céu. Ah, minha nossa. Cara, você é louco, cara. E olha isso, pessoal. Chega a rachar a porta aqui, ó. Energia, cara. Forte do local. E as coisas que estão acontecendo aqui agora. Cara, eu estou esgotado. Eu não estou aguentando, pessoal. Polícia, polícia! Cara do céu, olha isso pessoal, olha isso cara, é impressionante ou não é? Rapaz, você é louco! Cara do céu! Cara do céu, olha isso cara, olha isso cara! Você é louco! É vós que estáis aqui neste lugar aqui, espírito imundo! Meu nome! Polícia, polícia! Eu peço que vós volte para as ruas de um negócio, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 Noites se passam em momentos que eu corro na escuridão. Noites se inscreva no canal. 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 Noites se inscreva no canal.